E aí Atac! Peito! Disputa! Falta, 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 falta Amarelo, Rafa! Vai pra lá! Vai pra lá! Pegou a coxa, não pega a trava! Não pega a trava! Não pega a trava! Ele vai gerenciar! Ele vai gerenciar! Não é pleno! Vai muito forte! Tá o amarelo, tá? Perfeito aqui! 10! Eu não vejo pisar pra mim! Pra mim, contra a defesa! Klaus, Guarizo na volta! Lance checado, tá? Tem a disputa de bola! Pega a ponta das travas da chuteira lateralmente, tá? Com intensidade média, tá? Seguimos com a sua decisão de campo aí! Cartão amarelo com o número 10, ok? Tranquilo! Qual o número, Danilo? Ele bate em mim! Guarizo! Oi! Checado e concordado com o amarelo! Guarizo! Pegou! Pegou as travas na coxa! Não! Pega as travas do lado, na panturrilha dele lateralmente! Tá? Mas não é pleno! Tá? Não tem ação forte! É na disputa da bola! Eu quero ver! Boa decisão! Não! Não! Eu quero ver! Ah, ok! Eu tô aí, não vê! Então para pra mim! Esse ângulo ou aquela... Eu tô aqui, Guarizo! Esse aqui? Pode sair! Ok! Calma aí! Ele já tá na hora? Solta pra mim! Quero ver! Tem a marca da coxa, ó! Das travas! Ok! Vou mostrar a trava do... A invertida, ok? Pra ele? Ok! Vou te dar a invertida! Pega a cacinha! Ok! Eu quero outra imagem! Pode sair, gente! A cinco! A cinco! Isso! Volta mais! Vai! Mostra a outra! Olha aí! O cara aí dentro aí, ó! Ok, vai! Amarelo nele! Quem não é pleno! Ok! Vou manter o amarelo, Guarizo! Ok, Klaus! O pé passa no vazio! Isso! Ó! Tem um contato mínimo! Fiquemos! Calma! Tranquilo, Rodrigão! Amarelo! Amarelo! P chest sans komiótos! temilibus Gel actively